Eu sou o tempo e estou sempre com vocês. Faço chuva, trago a seca e permito os ventos. Durante a safra, mesmo com muito planejamento, posso trazer surpresas desagradáveis. Nestes momentos, todas as ajudas são indispensáveis. E é preciso buscar conhecimento e tecnologia de quem entende do assunto. E ter pessoas por perto que fazem acontecer. Assim, a união de uma família traz muitas alegrias. Chegou um novo membro na família Nutra e Defenda. Desafios complexos exigem soluções completas. знando, por hoje está, e não cесenta muito a fí 위한 luz. Eu sou muito agrad laureoso. A CIDADE NO BRASIL